Olá, senhoras e senhores amantes do cinema adulto nacional. Estou aqui hoje fazendo mais um review de mais um clássico do nosso cinema brasileiro adulto. E hoje temos um convidado, um dos maiores especialistas de cinema adulto comigo, Lorde Vinheteiro. Tudo bem, Lorde Vinheteiro? Tudo bem, Maurício. Qual a categoria que você mais gosta, assim, do cinema adulto? É o Gang Bang seguido de Bukkake. Explica para o pessoal de casa que não sabe o que seria isso, de uma forma educada. O Gang Bang é quando tem uma champolinha dourada e um monte de gente fazendo a cobertura dela simultaneamente. É igual no reino animal, na floresta. É assim, você tem uma fêmea e todo mundo faz a cobertura. E ela sai que nem uma vela derretida. E por que você gosta dessa categoria? O que ela te... Porque as meninas que fazem esse filme, elas precisam ser fortes. Elas precisam de proteína, elas acabam se alimentando, ganhando uma alta dose de proteína no final do... Você acha que a mulher que faz o Gang Bang, no caso, é uma mulher forte também espiritualmente, no sentido de, pô, para ela aguentar cinco homens ali em volta dela e tal, ela tem que ser... não é qualquer mulher que aguenta essa situação, né? Ela é uma situação meio tipo, pô, vou ter que dar para cinco ao mesmo tempo. Ou você acha que existe uma opressão masculina? Eu acho que elas gostam, porque você não gostaria de ter cinco mina em cima de você. Mas cinco homens eu acho que não. Só uma coisa, lembrando que o Gang Bang, ele perde a graça se a mina for feia pra caralho. A mina tem obrigação de ser gata e ter os cílios bonitinho pra cima. Que aí eles fazem assim, quando vem o creme, eles fecham assim. Vamos lá, o filme que a gente escolheu hoje é A Que Tudo Acaba em Pizza. É o filme do mesmo diretor de Operação Leva Jato e Felação Premiada. É a trilogia, né, que fez... Qual o nome? Operação Leva Jato? Sim, filme famosíssimo do diretor Gil Bendazon, né? Tem política nesse... Tem política. E a gente vai analisar essa obra de arte agora com vocês aqui no meu canal. Esse filme conta com um grande protagonista, que é o nosso Kid Bengala, no papel de presidente da República. Kid Bengala, um ícone do porno nacional e internacional também. E internacional também. O Kid Bengala é interessante, eu já vi alguns filmes dele, que a biluga dele nunca tá 100% rija. Ele oxigenou todo o sangue, que é muito grande. Ele tá sempre assim, 65%, 67%. Até a idade também, né? Inclusive, recomendo mudar o nome pra Kid Bengala, porque ele já está idoso. Ele já tá mal, assim. Vamos lá? Bom, queria destacar o começo do filme, vinheteiro. Que a gente pode comprovar aqui que essa cena aqui foi comprada de um... Ninguém teria um Rolls Royce. E isso aqui, essas cenas aqui, provavelmente são na... no Palácio de Buckingham. O que você acha? Você acha que isso engana o assíduo espectador de cinema adulto? Porque ele acha que vai ser um cinema internacional, algo está evoluído e de repente a gente vê que não. A graça da pornografia é o realismo. Não adianta nada na hora do canxote o cara fazer um gel falso. Tem que ser tudo real, saindo da uretra. E essa mentira no início do vídeo aqui... Já dá uma demovida da vontade. Já dá uma mini broxada. É, é um filme mentiroso. Fake news. Mas o fato do Kid Bengala ser presidente, como a gente vê aqui na sequência, já não faz do filme um filme mentiroso? Ou você acha que o Kid Bengala... Olha lá, ele chega dançando. Cara, eu acredito que o Kid Bengala poderia ser presidente, sim. É mesmo? Sim. Mas se ele fosse presidente, ele estaria com uma faixa o tempo todo escrito presidente da república? Ou você acha que essa cena é muito... Não, eu acho ela realista. Ela é realista. Eu acredito que tem o Tiririca, tem o Lula. Sim, sim. Qual é o problema? Não, ele é muito carismático. Lida de presidente é um marato. Olha, eu queria deixar claro assim, mostrar... O texto, o texto dele é muito bom. Ser presidente é uma maravilha. Pois é. Bateu o cetro na mesa. E aqui o pênis de borracha que está em cima da mesa dele? É o cetro. É o cetro. É o cetro. Todo presidente, ele tem um cetro. É que assim, seria o ícone, né? O Bolsonaro tem a coisa da Bíblia. O Kid Bengala tem a coisa do próprio pênis. Então ele foi eleito, digamos que... O Lula tem o negócio da pinga. Cada um tem o seu. O Lula tem uma coisa. O Kid Bengala, ele foi um presidente eleito através do pênis avantajado, que foi a plataforma de governo dele. Isso aqui seria literalmente colocar o pau na mesa. Sim, exatamente. E a gente percebe que ele foi eleito pelo partido PSDB, porque ele tem um tucano, né? Aqui em cima da mesa. É uma clara referência. É, e uma escultura bem interessante. Deve custar uma fortuna aqui, ó. Com afrescos parnasianos. Gastaram tudo no tucano e não gastaram na sala. Você pode ver que a foto do presidente da república foi tirada minutos antes da cena. É, e imprimiram lá numa HP. E botaram num... Nesquijete. É isso que eu queria entender. Seria o Kid Bengala o presidente mais humilde da história da nação brasileira? Porque... Eu acho que é. É, ele é o presidente mais humilde, porque ele tem a maior piroca do mundo e humilde desse jeito. Melhor coisa que aconteceu na minha vida. Depois de duas tentativas eu me elegi e agora eu tô mamando na vaca. Eu vou dar uma olhada nos meus projetos que eu mandei pros meus parceiros. E ele é parecido com os outros presidentes que tivemos, pois o português dele não é gramaticalmente correto. Assim como Dilma, Lula e Bolsonaro, ele vai ver outros projetos. Opa! Bando de ordinários reprovado? Lei da Copa. Foi reprovada a lei da Copa aqui, ó. Em 2017. Quer dizer, ele é o presidente atual. Quer dizer, mas pode ser lá pra frente. Na verdade é uma crítica. O que é a lei da Copa? Lei da Copa. Lei número parágrafo único de que passa o evento da Copa do Mundo a ser sediado anualmente no Brasil. Detalhe que a Copa é de 4 em 4 anos. Mas o Kid Bengala tentou fazer com que a Copa fosse anualmente. Ele ia mexer na FIFA. É um puta presidente. É o melhor de todos. Ele não entende o que o presidente faz. E eu vou dizer, o Kid Bengala é um presidente em linha dura. Espero que você entenda o trocadilho. Não acredito. Reprovado. Filha de uma mãe. É muito bom. Ele falou todos os palavrões. No filho da puta, ele falou não. É, ele foi educado. Tem criança assistindo. Opa, não. Reprovado. Reprovado. Desse jeito eu não vou comprar minha mansão em Miami. Você votaria mesmo? Eu acho que ele está pensando só no seu próprio. Não, mas cara, é normal. Todo mundo que mora no Brasil quer sair do Brasil. Então, não vejo problema nenhum. Ter um presidente querer morar fora. Pelo menos ele quer morar nos Estados Unidos. Não é em Cuba, Venezuela. Ele já fala, ele fala abertamente que ele quer ir para a Miami. O que deixa claro que ele realmente é do PSDB, né? Sim, sim. Exatamente, ele é tucano. Vamos lá? Tanto de ordinário, tudo reprovado. Já sei. Eu vou ligar para o ministro. Olha isso, ele está ligando do seu telefone, né? Dos anos 80. Dos anos 80. Ele manteve, quer dizer... Mas esses telefones eram muito melhores. Eles não quebravam. Você ficava 10, 20 anos girando. Mas era um inferno quando você tinha um zero no número, que você tinha que rodar tudo. Perdeu muito tempo. Perdeu muito tempo. E hoje, na agilidade do país, um presidente não pode perder um tempo desse. E o tempo do presidente é muito caro. É muito caro. Ele perde muito tempo. Eu sei que a simplicidade é efetiva, mas perde-se muito tempo num tipo de telefone desse. Concorda? Perfeitamente. Eu vou ter que corromper esses safados. Ele vai ter que soltar um dinheiro para os caras lá. Eu vou ter que corromper os safados. Ele não queria. Ele não queria. É uma crítica ao sistema político nacional. Sim, senhoras e senhores. Porque o Kid Bengala, agora presidente, gostaria de passar tramitando leis muito importantes para a população nacional. E aí, consequentemente, ele tem que estabelecer a corrupção mais uma vez. Ou seja, é um sistema cíclico. Vicioso. Vicioso. É uma crítica. O que eu quero deixar sempre claro é que o filme adulto, ele ensina assim. Oi, seu presidente. Oi, seu presidente. Já de saco cheio com o presidente. É, falso. Estou tratando com falsidade. Inveja da biluga dele ser maior que a dele. Pois é, meu parceiro. Eu estou de saco cheio. Eu estou de rola amarrada, cara. Ele está de rola amarrada. É um termo... Falou filho da mãe. É, e agora voltou. Mas não daria falta de decoro? Uma rola amarrada? Ele está falando... O que ele bem? Ela consegue amarrar a própria rola, né? Eu tenho que fazer a coisa funcionar. Eu preciso que os meus projetos sejam aprovados, camarada. Ele não consegue falar projetos. É, eu... Ele não tem... Mas eu acho que isso dá simplicidade do próprio presidente. Sim, sim. Eu não acho que a pessoa é melhor ou pior por não saber falar um plural. Sim. Eu não acho que isso... Não é. Mas isso faz dele até uma figura simples e uma figura caricata. Sim, sim. Desse jeito não vai dar certo. Eu preciso mamar na vaca. E os caras estão amarrando as minhas ideias. Eu preciso que aquele bando de bunda mole, salafrário, libere os meus projetos, cara. Peraí, não dá uma pausa. Mais uma vez, os meus projetos. É, o Kid Bengala, ele não consegue o plural de projeto. Eu acho que assim... Eu entendo que a simplicidade dele fez ele chegar onde chegou. Mas errar toda hora também me mostra um pouco... Desleixo, né? Não só desleixo, de uma insistência e temosia. O que para um presidente também não é legal. Porque ele tem que melhorar e se adaptar aos tempos de hoje. Imagina chegar a comitiva de um outro país e ele falando meus projetos. Você acha que ele é respeitado lá fora? Pensa um pouquinho. Então, eu até acho que sim. Porque se você for olhar bem e comparar aqueles áudios do Lula, da Dilma, falando palavrão, falando grosseria, é igualzinho o que ele falou. Mas o Lula foi preso. Bom, então, seu presidente. O último presidente, ele tinha um jeitinho para fazer isso funcionar. Quem que é o mandato anterior do Kid Bengala? Seria ele, Jair Bolsonaro? Isso daqui a gente está vivendo num spoiler. Será que isso tudo daqui... Não, mas esse 2017 é... Então, mas teoricamente... É o Temer, né? Então ele está falando do Temer? Acho que sim. É porque eu não tenho. Então, uma crise... Isso daqui, olha, parabéns para a ousadia da Brasileirinhas que resolveu confrontar o governo nacional durante o governo. E eu acho interessantíssimo a TV Globo, que é uma das maiores do Brasil, às vezes não fala. Não fala desse trabalho. E a Brasileirinhas fala. Do problema que está acontecendo no atual governo. Parabéns, Gil Bendazon. Todo mês, ele depositava uma grana na conta de todos os deputados. Pausa, pausa. Quem depositou? Gente, eu acabei de entender tudo o que foi esse filme. Eles criaram. Olha como a cabeça da Brasileirinha está à frente, vinheteiro. Eles resolveram mostrar, escancarar para o Brasil um crime através do cinema adulto, sabendo que todos os brasileiros, de certa forma, assistem o cinema adulto. Onde melhor eles fariam uma denúncia? Na TV Globo? Na TV Record? Ou na Brasileirinhas? Quando acaba a bronha dos caras, que a galera começa a ver que tem problema no país, né? Entendeu? Ah, é assim que funciona esse negócio aí? Poxa, desse jeito está fácil pra caramba. Isso está parecendo a casa da mãe Joana, cara. É com nós. Eu vou ter que compartilhar as propinas com esses bantos de vagabundo. Obrigado pela dica. É por aí que eu vou. O caminho é esse. Nós vamos bater nessa treca. Nessa o quê? Treca. Ele é um cara que chegou onde chegou pelo linguajar popular. Ele é um presidente simples, carismático, se identificam com ele. Ele fala treca, fala projeto em lugar de projetos. Então, assim, eu acho que esse tipo de comunicação fez ele chegar onde chegou e botar o pau na mesa como ele colocou. Parabéns pela interpretação, Kid Bengala. Porque ele não fala assim. O Kid Bengala, ele fala muito bem. Já conversei com ele. Sim, sim. O português dele é maravilhoso. Agora, ele, pra interpretar um presidente, ele teve que usar a gramática abaixo. Este filme é uma crítica, sim. Eu acredito que muito do que aconteceu na política nacional veio consequente a este filme. O brasileiro, ao se masturbar, a cabeça se abre. Ele tá lá, ele tá mais focado. A coisa vem, a mensagem passa. Muito mais do que uma mensagem que é passada em redes sociais, onde você tá com ódio. Aqui você tá com prazer e degustando e focado naquilo. O pornô nunca é uma segunda tela. Repara. Você nunca tá assistindo pornô e vendo um WhatsApp. Você tá focado aqui. Exatamente. Essa é a grande diferença. Já sei. Vou começar com o deputado. Ódio, deputado. É o Ed Murphy, parece. Eu não quero falar nada. Mas me dá a impressão que o deputado tem um pênis imenso. Tenho certeza que ele tem. Parece um pouco um pastor evangélico. Provavelmente ele é da bancada evangélica, esse deputado. Olá, seu Igor. Como é que vai, camarada? Tá trabalhando? Sim, vossa excelência. Mas que honra, vossa excelência. É, mas uma coisa que me incomodou aqui é que o dedo dele aqui, ó, parece que tem partículas. Partículas de fezes. Eu acho que ele fez essa cena depois de ter feito uma cena de sexo. Eu acho que ele colocou o dedo no bumbum de alguém e depois gravou isso. O que é ruim. Acredito que vai ter conversa entre nós dois. Mas, seu presidente, até tem como fazer alguma coisa assim, meu presidente. Já sei. Eu vou separar umas oncinhas fresquinhas e vou mandar uma maleta pra você aí recheada. É, você não acha que esse presidente, ele não tem noção do grampo no telefone? Porque provavelmente alguém estaria escutando essa conversa. Não, esse presidente não é liberado, não pode falar com todo mundo sem grampo. Então é mais uma crítica. Por isso que ele tá sem medo. Você, quando é presidente, você pode fazer o que você quiser. Mas, seu presidente, vossa excelência, com todo o respeito, dinheiro, eu já ganhei na passada, né? Na presidência passada. A gente queria ganhar outra coisa, sabe? Que fosse um pagamento em buceta, né? Quem fala assim com o presidente, um pagamento em buceta? Porque assim, eu acho... É, um pagamento... Porque o homem, ele quer ganhar dinheiro pra gastar em champola. E esse aqui, provavelmente, ele cansou de fazer a conversão de dinheiro pra champola. Então ele já fala direito, me dá uma champola. Chega de terceiros, chega de terceiros. É, chega de entrepostos, né? Sim, ele... Quer dizer, ele deve ser um excelente deputado, porque ele acaba com a burocracia. Sim, eu votaria nele também. Eu votaria também, porque eu... Inclusive, a minha plataforma é... Acabou o intermediário pras bucetas. Comigo é direto ao ponto. Opa, buceta, deputado. Buceta é comigo mesmo. Falou o meu idioma. Buceta? Eu vou mandar um filé aí pra tua casa. Olha, aquele filé, hein? Eu fiquei um pouco triste com a falta de vocabulário do presidente, que ele falou a palavra... Eu não consigo falar essa palavra. Ele repetiu muitas vezes. Ele podia ter usado outros termos, né? Sabendo que... Se não se torna chato. Você repetir uma palavra demais, torna a sua oratória chata. Sim. E assim começa a cena. Com mais uma cena filmada de outro filme. É, ó, telhados europeus, ó, tá vendo? Esse telhado é pra neve. Exatamente. Não faz o menor sentido isso acontecendo no Brasil. A menos que o deputado esteja na Suíça. E seja naquela cidade em Santa Catarina, que de vez em quando... Não é, não é. Ou Campos do Jordão. Neva lá, né? Eu acho que o deputado está na Suíça. Xampoludo, hein? Xampoludo, melhor do... Os últimos filmes pornô nacional que eu assisti, era quando eu tinha 16, 17 anos, em VHS, que vinha de brinde, naquelas revistinhas private, carna não sei o quê. Então era muito ruim. Melhorou muito a qualidade das minas. Pode retirar aquilo que eu disse, que as minas são fechei. Muito excitante esta donzela aqui. Oi. Nossa, o presidente mandou mesmo? Tem um problema. Um presidente deveria mandar um presente embrulhado. Não assim, sem nada, sem um envelope. Quem disse que não foi a oposição que mandou? E ela está com algum problema, uma bomba. Pode ser. Ouviram na gravação, na hora que o cara vai lá, vai transar, ela tem um explosivo. Sim, eu também. E aí agora temos a cena explícita, né? Que é o deputado, assim como julgamos anteriormente, o deputado sim tem um pênis bem avantajado, né? Aquele que você falasse um pouco. Olha, ele vai mostrar agora, ó. Deu uma cheirada no umbigo. Eita! É um pênis imenso. É um pênis imenso, né? A própria atriz... Não achei tão imenso, não. Não? Não me impressionou, não. Você já viu uns pênis maiores em outras... É, não. Normalmente, quando a gente fala de tamanho de pênis, a gente compara com o nosso próprio membro, né? Eu não posso ficar vendo essas putarias. Me dá vontade de tirar a biluga pra fora e descascar o trem. Olha só, ó, ó. Uma coisa muito interessante que aconteceu aqui, ó. A respiração do cara, conforme ele chupa a champola dela e você escuta, a reverberação mudou. Tá fazendo um eco. Você tá vendo que a reverberação... Isso significa o quê? Que é uma champola grande. Uma champola... É um reverb analógico. Se você botar um microfone perto da champola e cantar, você vai ter aquele efeito mais analógico do que se você fizesse num reverb daqueles pedalzinhos da bosca. Uma porcaria. Quer dizer, você acha que músicas tipo Ed Mota foram gravadas em vaginas por aí? Uma coisa... Talvez sim. O Sivuca, o Sivuca que gosta de tirar sons interessantes. De vaginas. Acabamos de encontrar um som interessante aí. Senhoras e senhores, então finalizando aqui mais um review do Cinema Adulto Nacional com meu querido amigo Lorde Vinheteiro no filme Aqui Tudo Acaba em Pizza. Analisamos a cena 1. Vinheteiro, muito obrigado pela sua participação aqui. Siga um canal do Vinheteiro. Lá a gente vai ver música, vai ver descontração e muita animosidade, certo? Pode ir lá. Eu que agradeço você por me trazer aqui. Você é um grande perito, um cara que eu respeito muito na área de reviews do cinema pornô. E podem me trazer de novo que eu terei muito prazer em lhe ajudar. Então em breve teremos aí mais um filme, mais um review. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores.